Uma salva de palmas para a Parnabé! Vocês pensavam que eu era feio, né? Vocês pensavam que eu era feio, mas graças a Deus eu sou muito mais feio ainda. Aí, gente, vocês querem ver feio é quando eu nasci. Ah, louco! Eu nasci sozinho, ué! Minha mãe tinha ido na vizinha buscar a cebola. Quando ela chegou em casa eu tinha nascido. Eu até desconfio que eu sou filho de uma tia minha. Eu sei que o meu pai quando me viu ele ficou admirado porque eu nasci com meio quilo de peso. Mas a minha orelha já era do tamanho que é. E quando meu pai olhou em mim daquele tamaninho com essa orelha desse tamanho, falou, ah, meu Deus, não sei se meu filho vai andar ou voar. Ah, louco! Como eu era feio. Bom, mas eu era feio e muito mais feio do que os outros irmãos, mas era também muito mais inteligente. Eu era muito mais inteligente do que os outros. E o meu pai percebeu que eu era mais inteligente do que os outros irmãos. E quando ele me pôs na escola, ele me pôs logo de cara no primeiro ano. No primeiro ano eu fiquei oito anos. Tudo isso é inteligência minha, porque eu não queria aprender logo pra sair da escola não, porque a professora... A professora era tipo estrada de campo do Jordão. Ela era toda cheia de curvas. E eu tava sem breque. Ai, escolinha... Ai, meu Deus do céu. Tempinho bom, né? É, eu saí de lá com dezoito anos, porque eu queria aprender a pescar. E lá não tinha tempo de pescar. Mas lá na minha terra, lá no Escorrega vai um... Lá eles têm uma maneira esquisita de pescar, eles pescam com fumo. É assim, joga um pedaço de fumo no açude, pega um cabo de enxada e fica com ele na mão. Pedaço de fumo afunda na água, o peixe come fumo, sai pra fora pra cuspir e taca o porrete na cadeira. E o meu irmão, aquele ingonorante. Meu irmão cismou de ser o maior caçador de onça lá do Escorrega vai um. Mas ele tem medo de onça. E então uma vez uma turma de caçador falou, quero ver se esse cara sabe caçar onça mesmo. E foram caçar com ele. Ele saiu e falou, não, eu gosto de sair sozinho. A turma ficou no rancho fazendo café e ele foi caçar onça sozinho. Daqui a pouco, uma bruta de uma onça, uma oncinha assim de uns cento e cinquenta quilos. Olhou pra ele. Ele atirou, a espingarda falhou. Ele é por aqui, ó. Ele corre aqui, cai aqui, levanta ali e a onça atrás. E a onça atrás. Quando ele chegou na porta do rancho, a porta estava aberta, ele entrou no rancho, a turma de caçador lá no rancho. Ele entrou, a onça entrou atrás e ele falou pra turma, vão tirar no couro dessa que eu vou buscar outro. Ele andava bebendo muito, não parava em casa. Chegava tarde da noite e minha mãe falou pra ele uma vez, meu filho, você precisa andar na linha. Ele começou a andar na linha. Uma semana depois, o trem pegou ele. Bem feito. Ele não tinha coração, tem dó de ninguém. Imagina que ele fez a vaca brava correr atrás do meu pai. Coitado do meu pai, velho daquele jeito, com oitenta anos, correr de uma vaca brava. O velho correu enquanto as pernas aguentou, quando não deu mais, entrou numa moita de espinho de ranha-gato. Olá. A vaca foi embora depois, mas e pro velho sair da moita? Quanto mais ele tentava sair, mais entrava na moita. Aquele espinho arcado, ia puxando ele pra dentro. Agora eu tenho coração, não vou deixar o meu próprio pai lá na moita de espinho. E não deixei mesmo. Taquei fogo na moita e ele saiu. Ah, eu tenho um coração muito bom. Tenho mesmo. Outro dia eu encontrei um menino chorando na rua de madrugada. Coitadinho do menino. Eu falei, o que que foi, bem? Eu tinha vinte cruzeiros que a minha mãe me deu pra comer doce, me tomaram dez. Eu fiquei só com dez. Falei, pouca vergonha, ainda que se viu isso. O menino tinha vindo, tomaram dez. Quarta hora da madrugada, só eu e o menino na rua. E eu chamei e falei, guarda, vem ver isso aqui. Quem guarda nada, só tava eu e ele mesmo na rua. Aí, ele chorando, me tomaram dez cruzeiros. Fiquei só com dez. Chamei, chamei, não apareceu ninguém. Tava só nós dois mesmo. Tomei os outros dez. Eu tenho um coração bom, mas sou nervoso. Tem isso também. Eu sou nervoso, eu não levo desaforo pra casa. Não levo mesmo. Eu sou pequeno, mas não sou pedaço. É. Outro dia eu fui trabalhar num lugar aí. Não vou falar o nome. Numa cidade aí. E falaram pra mim que lá só tinha gente valente. Falei, eu quero ver se é verdade. Eu não tenho medo de ninguém. Ia passando um sujeito na rua. Fui lá e falei, escuta aqui, ó. É verdade que aqui só tem valentão? Ele falou, mentira. Aqui não tem nenhum valente, não. Às vezes aparece algum de fora e nós mata. Agora eu vou cantar. Pode? Vocês vão ouvir agora uma música que depois vocês vão querer fazer casa do jeito que eu fiz a minha. O nome da música é A Casa. Fiz uma casa gostosa e também muito bacana. Tijolos de minha casa é rapadura baiana. Encanamento de minha casa eu fiz de canacaiana. Instalação de cambuquira e as torneiras de banana. Ajuntei favos de mel e fiz as porte veneziana. Os caibros e as vigotas eu fiz tudo de torrão. Os pregos eu fiz de cravo e as ripas de macarrão. No lugar que vai concreto botei tudo de feijão. Também fiz a caixa d'água inteirinha de melão. Minha casa foi coberta com alface e almeirão. Fiz tudo que de minha casa fiz tudo com goiabada. Rodapé fiz de bolachas e os tacos de cocada. Azulejo de minha casa é pedaço de marmelada. Assentei com chantilim, rejuntei com bananada. Botei focinho de porco no lugar que vai tomada. Reboque de minha casa fiz com creme de abacate. Também fiz o cimentado na base do chocolate. A luz eu fiz de ameixas e os globos de tomate. Preparei a tinta boa, caprichei no arremate. Minha casa foi pintada com groselha e chamate. O nosso custo de vida dia a dia só piora. Se a fome me apertar eu tenho a casa que me escora. Eu convido a criançada e também minha senhora. Nós passa a casa pro bucho e no prazo de poucas horas. A casa fica por dentro e nós vai ficar por fora. Aplausos 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 O miga é assim, ué. Eu sou nervoso. Outro dia, quase que eu briguei com um sujeito na rua só porque ele xingou a minha família, pisou no meu calo e deu dois tapas na minha cara. Aplausos esse negócio de valentia minha, eu já fui até convidado pra firmar nos Estados Unidos vou não, tanto é que eu quero avisar os meus amigos do Brasil, que logo logo vocês vão descansar de mim por alguns tempos porque eu vou pros Estados Unidos o ano que vem participar de um filme agora, só que eu vou ter que ficar sem comer muito tempo pra emagrecer o quanto mais eu puder porque eu vou trabalhar num filme do Tarzão e vou fazer o papel de cipó é uai quanto mais magro, mais sucesso e eu tô com uma réia do meu compadre feito ingonorante meu compadre todo dia me convidou pra almoçar na casa dele, falei, opa hoje eu tiro a barriga da miséria convite pra almoçar assim, sempre sai uma comida diferente, umas comidas boas pensei que ia comer muita coisa boa cheguei lá, só me deu abóbora primeiro prato que me deram foi sopa de abóbora segundo foi refogado de abóbora terceiro abóbora recheada com abóbora sobremesa era doce de abóbora pedi um refresco e me dava batida de abóbora quando eu ia pra casa veio um menino atrás de mim com abóbora pra me levar pra casa aí eu me queimei eu voltei e falei pro meu compadre você fique sabendo que abóbora na minha casa eu dou pra porco, viu? ele falou, na minha casa também miseral, mas não dá régua? zerose obrigado outro dia eu tava viajando de trem tava fazendo um frio e de noite assim eu acordei e eu comecei a coçar a perna mas eu não sentia o pai vai ver que a minha perna tá dormindo tá encarangada eu não tô sentindo coçava, coçava eu não sentia quando eu ia de um lado assim eu tava coçando a perna de uma véia eu falei pra véia eu falei, ô dona, só desculpa, viu? ela falou, não, meu filho continua, tá bom deu uma réia outra vez eu fui na casa da minha namorada porque eu moro no escorrega ela falou, eu fui na casa da namorada lá não escorregou já foi dois quando eu ia voltando pra casa eu tinha que passar bem em frente ao cemitério já era quase meia noite eu falei, ah, meu Deus não é que eu tenha medo, né? mas a gente tem receio aí, né? aí eu vi uma mulher no meio da rua eu falei, eu acho que eu vou perguntar se aquela mulher vai passar lá eu vou aproveitar e passar junto com ela cheguei e falei, boa noite, dona ela falou, boa noite a senhora vai passar lá perto do cemitério? vou será que eu podia ir junto com a senhora? que eu... eu não tenho assim muita coragem, sabe? ela falou, pode aí nós fomos ela de lá, eu de cá eu não falava nada nem ela quando meia noite certinho nós estávamos em frente ao portão do cemitério eu falei pra ela, ô dona o senhor não tem medo o senhor não tem medo de passar perto do cemitério a meia noite? ela falou, não eu tinha muito medo quando eu era viva agora não estou sempre entrando no cano em biró com um uma vez uma moça falou pra mim sabe Barnabé que eu olho pra você e me lembro o mar eu falei, por quê? porque talvez eu seja seja romântico ou violento ou impetuoso ela falou, não me dá enjoo quando eu era mais moço um pouco porque eu sou moço ainda, né? eu tenho 17 anos só mas eu era danado de conquistador, gente mas de tanto sair pro cano eu era quem é irmão disso uma vez eu trabalhava num bazar e chegou uma moça muito bonita com uma veinha a veinha assim com uma bengalinha e tal chegou as duas a moça falou pra mim quanto custa o metro daquela fita? eu falei um beijo cada metro ela falou então o senhor embrulha 12 metros pra mim falei, oba hoje eu vou tomar o pó cortei os 12 metros embrulhei de prece entreguei pra moça ela falou quem paga é a vovó ah não com esse negócio de conquistar eu só saia a mar uma vez eu vi uma mocinha com o relógio no pulso e falei eu vou perguntar aqui a oração e aproveito, né? e bota uma caixinha de leve cheguei e falei ó mocinha que horas são aí no seu relógio? ela falou falta cinco pra você criar vergonha eu falei nossa que relógio adiantado pode cantar mais? o sonho do Barnabé depois de comer um bom virado eu fui dormir tive um sonho lindo sonhei que tava acordado acordei pra ver e tava dormindo sonhei que tava acordado acordei pra ver e tava dormindo no sonho eu estava apertado tava duro sem dinheiro tava mesmo atrapalhado e no sonho uma voz veio dizer é a alma de tua mãe que vem pra te socorrer amanhã quando você acordar você fala no bicheiro e jogue neste milhar e a alma da minha velha foi tão franca que eu joguei no seu palpite e arrebentei a banca depois de comer um bom virado eu fui dormir tive um sonho lindo sonhei que tava acordado acordei pra ver e tava dormindo sonhei que tava acordado acordei pra ver e tava dormindo o sonho era uma pele foi assim na primeira noite na segunda e na terceira a voz aparecia tava o palpite no dia seguinte eu jogava e era positivo dinheiro lá em casa era lixo eita sonho bom na quarta noite aquela voz veio outra vez e me disse jogue tudo no bicheiro seu freguês eu joguei o meu lucro acumulado mas o número não deu e eu fiquei arruinado na quinta noite quando a voz apareceu perguntei quem é você e a voz me respondeu sua mãe fez você ganhar dinheiro mas agora é a alma da mãezinha do bicheiro é mas esse negócio de namorar sabe que namorar é bom mesmo? namorar só né depois que a gente casa é tão diferente uma vez eu vi um casarzinho de namorado conversando sentado os dois no banco do jardim de longe a gente parecia que via uma pessoa só né mas era um casar de namorado né é uai partava só 15 dias pro casamento então os dois ali juntinho partando 15 dias pro casamento quando a lua passou atrás de uma nuvem escondeu então a mocinha falou pro noivo porque será que a lua escondeu? ele ó meu amor ela escondeu de ciúmes de você é você é muito mais linda do que a lua né passado 15 dias casaram um ano depois estavam os dois sentados no mesmo banco ele numa ponta do banco ela na outra a lua passou de novo atrás da nuvem e ela perguntou porque será que a lua escondeu hein? e ele respondeu você não tá vendo que vai chover sua besta casamento casamento é que nem rolo de fumo os primeiros cigarros é bom né depois a gente fuma pra não perder o dinheiro você não fica olhando pra mim aí não que eu conheço a vida é é o Barnabé o que que há? foi até bom encontrar você aqui o Barnabé o que foi bom encontrar comigo coisa nenhuma o Eduardo você sabe que eu tô muito chateado viu você? é por que? a gasolina vai aumentar de novo e logo agora que a gasolina vai aumentar não podia aumentar logo agora diga rapaz mas por que? você vai comprar um carro? não eu tô com vontade de comprar um isqueiro vocês estão vendo esse homem aqui o Eduardo? esse homem não sabe nem andar a cavalo tamanho bezerrão desse como não sabe rapaz você não sabe outro dia foi montar cavalo lá em Mato Grosso nessa cidade aqui pertinho aqui em Rondonópolis foi montar cavalo lá montou de cara pra trás o cavalo andou um pouquinho ele me chamou falou Barnabé caiu a cabeça do cavalo tem vergonha não? olha Eduardo se você não sabia andar cavalo ainda te perdoa mas se você não sabia andar de avião essa não foi andar de avião comigo quase me matou de vergonha a sorte é que era uma viaginha pequena era de São Paulo a Porto Velho no Pará ele em vez de apertar o cinto na cintura começou a marrar nas pernas o avião nem tinha subido direito ainda só tinha subido uns 5 mil metros ele tirou um charuto e acendeu aquele fumacerão dentro do avião dentro do avião aí o moço chegou falou moço não pode fumar aqui dentro então abra a porta que eu vou pitar lá fora vergonha não é? tem vergonha não? você rapaz eu que pergunto a você você outro dia viu uma velhinha rolar as escadas da igreja e você não teve coragem por educação seu caipira de dar a mão pra velhinha coitadinha o Eduardo a velha não rolou na escada da igreja? rolou sim senhor você queria que eu levantasse a velha? por educação mas eu sei lá se era promessa? que promessa? e você? você fica aí me chamando atenção e você que fugiu lá do norte? fugiu? fugiu da Paraíba pra cá pra São Paulo e pequeno ainda não tinha nem idade pra nada como é que você conseguiu vir? em vez de rabeiro de caminhão foi o Barnabé aquilo foi uma aventura aventura fez fazer aventura agora precisa fugir nem se via gente só via a cabeça nele a cabeça do homem parece uma asabumba além de fugir ainda trouxe mais quatro meninos tudo pequeno tem vergonha? chegou em São Paulo aqueles cinco tampinhos tudo pequenininho foi tirar documento pra trabalhar chegou lá o homem falou como é seu nome aí? é Raimundo e o seu aí? é Raimundo de novo o seu aí? Raimundo também e o seu? Raimundo outra vez perguntou pro último e o seu nome Raimundo? como é que é? os outros falaram não conta não o meu irmão Mundinho? oh obrigado agora vou pegar o pé do meu irmão mesmo meu irmão tava muito descansado até agora sujeito ingonorante meu irmão largou de ser malandro já largou mas começou a beber não outro dia ele achou um colega dele bêbado no meio da rua falou pro colega dele falou pro colega dele qual é o problema isso? você parece que tá de fogo qual é o galho? o sujeito falou o problema é que eu tô aqui faz tempo lutando pra enxergar o relógio da igreja pra mim ver que horas são e não conseguiu enxergar o relógio vê lá na igreja pra mim que horas são meu irmão abaixou olhou e falou cadê a igreja? mas não dá ré pois meu irmão chegou na casa dele viu que a mulher dele já tava dormindo que tava tudo escuro falou ih, a minha mulher já se apagou eu nada tenho que fazer amanhã cedo eu só tenho que levantar as duas horas pra ir torcer pro Corinthians eu vou fazer uma caipirinha e vou tomar depois eu também saio do ar foi lá na prateleira pegou o açúcar botou no copo pegou a pinga botou no copo viu um negócio verde lá pegou aquele negócio verde cortou, espremeu, amassou botou no copo e bebeu no outro dia cedo a mulher dele falou você não viu o nosso periquito? ah, gente casamento mais atrapalhado do mundo quem fez foi eu vocês imaginem o que eu inventei de casar com uma viúva essa viúva tinha uma mãe que vinha a ser minha sogra e a minha sogra eu casei já viúva também é eu, quando casei eu tinha um filho com 20 anos e a minha sogra que é a mãe da minha mulher viúva também se esmou de casar com meu filho e o meu filho topou a parada agora é que formou a confusão porque há pouco tempo nasceu um menino filho do meu filho com a minha sogra agora é que eu estou quase ficando louco eu não consigo entender mais nada porque o meu filho ficou sendo meu sogro e o meu neto quer dizer o meu neto que é meu neto porque é filho do meu filho mas que é meu sogro que é meu cunhado ao mesmo tempo porque é filho da minha sogra que casou com meu filho eu não sei não, viu ele é meu neto e eu sou o cunhado dele eu estou desconciado porque o que eu casei foi com a minha avó, viu não, não dá pena a gente fica louco tá louco ah, não minha mulher e a minha mulher ainda essa que eu falei tem a mania de comprar sapato ah, mulher que quando a gente sai com ela pra comprar sapato outro dia fez o o coitado do moço da sapataria descer tudo o estoque nenhum sapato servia não, não servia porque o pé dela é um pezinho que dá licença é ela até que de tardezinha ela enfia o pé num falou esse tá bom tá bem forgadinho aí o moço falou não, esse é a caixa agora criançada vou mexer com vocês eu sei que bom, vocês sabem muito bem que eu gosto demais das crianças aliás, as crianças é uma das razões de eu procurar fazer bastante coisinha pra engraçadinho e tal porque as crianças gostam da gente eu gosto muito mais ainda das crianças mas criança elevado ai, criançada meu Deus do céu outro dia uma veinha coitadinha da veinha levou o casar de netinho no zoológico dois, um menininho menininho foi no zoológico com a veinha avó deles né chegou lá ela começou a mostrar ai, meu sim aqui a jaula dá um onça viu ali é o leão ali é o jacaré aqui fica o crocodilho sucuri que é um outro bicho perigoso tem macaco aranha que tem tudo que é bicho viu, meus filhos passou perto de uma tela onde tinha uma cegonha a veinha falou ai, aqui é cegonha olha que passarinho bonito quando a gente nasce é ela que leva a gente lá pra casa da gente viu a veinha falou isso as crianças morreram de rir pois a menininha falou pro irmãozinho falou quase que eu contei pra avó como é que a gente nasce ai o menininho falou não, conta nada não deixa ela viver na ilusão outra vez as criançadas brincando dentro de casa quando tocou a campainha tocou a campainha a criançada correu tudo na porta chegou lá era um gago o gago olhou pras crianças e disse é que que é que que é que que é que que cocó cocó corocó e corocó cocó cocó as crianças mãe do céu tem um homem botando um ovo não, criança criança é isso criança é peralta faz arte mas serve muito uma criança quando fala quase sempre é verdade não é assim outro dia a professora falou pros alunos escuta aqui vão sair três de vocês e vão na rua praticar um ato de caridade e quando voltar eu quero saber o que é que vocês fizeram aí saíram os três meninos né foram pra rua passado meia hora voltou os três ela perguntou pro primeiro o que é que você fez eu ajudei uma veinha atravessar a avenida São João muito bem muito bem e você eu ajudei ele passar a veia e você aí eu ajudei eles passarem a veinha também uai mais três pra atravessar uma veinha na rua uai pois ela não queria vem cá o estander que eu eu vou cantar mais pode cantar mais segura aqui de novo agora o casamento do Barnabé francamente meus amigos eu não sei o que que eu faço se vocês veram ver o noivo ou se veram ver o paiato eu tô urubu servando muita gente dá risada vendo a noiva magra e sela das canelas em bordo casa hoje tem festa e arrasta a pé no casamento do Barnabé hoje tem festa e arrasta a pé no casamento do Barnabé veio a banda e seu vigário os padrinho e escrivão eu nem vi quando a danada me enfiou na confusão me disseram ela é um estouro e quem disse tem razão porque a noiva é uma bomba que estourou na minha mão hoje tem festa e arrasta a pé no casamento do Barnabé hoje tem festa e arrasta a pé no casamento do Barnabé até hoje ainda não sei o que ela prometeu fez promessa a Santo Antônio e quem se estrepou fui eu eu tô muito desconfiado que eu casei foi por engano alguém namorou com ela e o Barnabé entrou pro canto hoje tem festa e arrasta a pé no casamento do Barnabé hoje tem festa e arrasta a pé no casamento do Barnabé